Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um chá maravilhoso para melhorar a circulação das pernas e dos pés. Para você que fica com a perna cansada, pesada, com dores nas pernas e nos pés, você vai adorar essa receita. 100% natural, os ingredientes fáceis, econômicos, você vai amar. É muito fácil fazer um chá, não é? Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero só te lembrar que os ingredientes com a quantidade vão ficar aqui embaixo na descrição para você repetir em casa. Essa receita aqui não tem valor calórico significativo, ou seja, ela é praticamente 100 calorias, carboidratos, proteínas, gorduras... Então é realmente bem tranquila para acrescentar na sua alimentação. Me conta aqui embaixo nos comentários se você tem hábito de tomar chá no dia a dia, se você toma o chá em substituto ao café mais pelo prazer do chá, ou se você toma ele pensando em uma propriedade benéfica para a sua saúde, não é? Tentando ter algum tipo de benefício com ele. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aliás, lembra que eu tenho uma playlist aqui com várias receitas de chás e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Esse chá aqui eu vou fazer em duas etapas, porque eu vou usar alguns ingredientes que precisam ser feitos por decocção. Porque quando a gente pega a chaleira assim, leva para ferver no fogo e deixa fervendo por uns 10, 15 minutos para extrair mais os compostos ativos. Depois eu vou desligar e vou fazer a segunda parte por infusão, onde a gente só extrai, não é? Com a água bem quente, os outros... As outras ervas, os outros componentes desse nosso chá. Então para fazer aqui, para levar para ferver por 15 minutos na decocção, eu vou colocar o primeiro ingrediente que vai ser a minha canela, gente. Hum, canela tem um cheirinho tão maravilhoso, não é? A canela é muito rica em cinamaldeído e o cinamaldeído ajuda muito a diminuir a inflamação do nosso corpo, ajuda a diminuir essa questão das dores, melhora a circulação e pode ajudar a controlar mais os níveis de colesterol da corrente sanguínea, o que ajuda na perfusão sanguínea, na circulação e melhora esses quadros de dor e de perna mais cansada. Outro ingrediente que eu também vou levar para ferver é o gengibre, porque ele está em pedaços. O gengibre, ele contém gingerol, chá-ol-gaus, outros compostos bioativos que ajudam a melhorar a perfusão sanguínea, a circulação, é um potente anti-inflamatório, ajuda muito a diminuir as dores, melhora dores articulares, inclusive gente que tem, não é? Dores articulares nas pernas, nos pés, e como ajuda a diminuir a inflamação, melhora as dores de uma maneira mais ampla. Então, se você tiver o gengibre e a canela em pó, você pode até pular essa fase, ferve a água e depois misture eles em pó, está bom? Como eu tenho eles aqui em pedaços, eu vou levar de fato para ferver. Então depois que ele ferver 10 minutinhos, 15, eu volto para a gente acrescentar os outros ingredientes. Se você já gosta de receita assim de chá natural, remédio caseiro para melhorar questões de saúde, aproveite e deixe a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. Isso mostra para o canal, para o YouTube que você apoia, o canal que você me apoia, isso é muito importante para mim. E aproveita também essa curtida, vai me mostrar que você gosta desse tipo de receita, eu vou trazer mais receitas, ideias assim, para te ajudar com problemas circulatórios. Vamos deixar isso ferver, e aí eu já volto, espera aí. Olha, já ferveu, esperei uns 10 minutinhos, já dá para ver aqui, não é, que um chá aconteceu. Vou deixar aqui mesmo, vou acrescentar os outros ingredientes. Eu tenho aqui um pouco de cúrcuma em pó, se você tiver em pedaços, você bota para ferver junto aqui, está? Lembra que a cúrcuma é um dos mais potentes anti-inflamatórios que a gente tem também, e ela é anti-inflamatória que pode ajudar, inclusive, a diminuir a inflamação nos vasos sanguíneos, enfim, né, os vasos capilares das pernas, melhorando a função endotelial da parede dos vasos, pode ajudar a melhorar o controle do colesterol, e até mesmo pode ajudar a prevenir coágulos. A cúrcuma é super interessante, eu tenho vídeo aqui no canal falando mais de benefícios dela para a saúde, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Vou acrescentar aqui também um pouco de chá de cavalinha, ele tem uma propriedade bem interessante, porque ele é rico em flavonoides, é rico em silício, ele pode ajudar a melhorar a saúde dos vasos, pode ajudar a prevenir varizes, ou até mesmo melhorar a dor das pernas pesadas das varizes, e ele é um potente diurético também, então ajuda a desinchar, e faz com que aquele peso das pernas, sabe, das pernas retendo mais líquido, mais cansadas, fiquem fazendo a gente se sentir mal. Também tem um vídeo falando dos benefícios do chá de cavalinha para outras questões de saúde, e também vai ficar aqui embaixo na descrição. Também vou acrescentar um pouco de hibisco, que tem antocianinas, ácidos orgânicos, ele ajuda pela propriedade diurética dele, ajuda a controlar a pressão, estimula a diurese, diminui aquela pressão das pernas, para facilitar, né, que ela desinche também. Quando a perna está muito inchada, ela fica mais pesada, a circulação fica prejudicada, então esses alimentos que naturalmente... Chás, né, que naturalmente são diuréticos, ajudam bastante. Por último, mais ou menos importante, eu tenho aqui o chá verde, que é um dos anti-inflamatórios, antioxidantes mais conhecidos que a gente tem, tem epigalucatequina, ele é um potente anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a melhorar a saúde dos vasos, a saúde vascular mesmo, endotelial, e ele também ajuda muito a desinchar, mais uma vez, favorecendo essa questão da circulação. Então, o que eu vou fazer aqui agora é dar uma misturadinha, vou esperar agora isso aqui amornar, que vai ser uns 10, 15 minutos, vou voltar com ele coado, e a gente fala mais sobre tomar, melhores horários, só espera aí que eu já volto. Ah, ainda tem um ingrediente que eu estava quase esquecendo. Vou trazer mais um ingrediente, depois eu falo essas dicas todas, mas primeiro eu vou esperar amornar, porque o ideal é que a gente coloque esse ingrediente na hora de tomar, então espera aí. Então, olha, eu já coei nosso chá para não fazer bagunça aqui, e isso aqui a gente descarta, não é? Vou acrescentar aquele último ingrediente que eu te falei, eu vou acrescentar aqui um pouco de suco de limão, quase caio aqui, espremido na hora. O suco de limão tem propriedades muito interessantes para melhorar a circulação também, porque além de ser super rico em vitamina C, essa vitamina C, além de ser boa para a imunidade de colágeno e tudo mais, que a gente já sabe, ela ajuda muito na produção de colágeno, ou seja, melhora a estrutura dos vasos sanguíneos nessa parte mais vascular mesmo, melhora a função endotelial, então ajuda muito nesse sentido a fortalecer a parede dos vasos. A gente sabe que quando os vasos estão mais frágeis, a gente pode ter uma maior permeabilidade capilar, ou seja, passa mais líquido do sangue, não é? Que está ali no sangue, porque o sangue é composto de líquido e outras, que as outras células, enfim, não é? E as estruturas estão ali dentro, então parte do líquido do sangue pode passar para essas estruturas da perna, deixando a perna mais pesada, então é importante manter esse sangue, não é? Dentro do vaso, o líquido do sangue dentro do vaso, isso é super importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre pernas pesadas, melhores chás, melhores alimentos, piores alimentos para você evitar, tenho muita informação bacana para te ajudar nesse sentido e vou deixar aqui embaixo na descrição. Quando a gente pensa em um chá medicinal assim, normalmente a gente não pensa em adoçar, até porque a gente sabe que o açúcar prejudica muito a saúde dos vasos e das artérias. Eu tenho até um vídeo aqui falando como o açúcar piora a saúde do coração, a saúde vascular, então ele com certeza vai piorar, até porque ele degrada o colágeno, não é? Então está tudo muito interligado, ele é muito inflamatório. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de stégia, me conta aí, ou outra adoçante não calórica, me conta aí se você vai adoçar ou não. Eu vou adorar ver o seu comentário. Você pode até botar um pouquinho de mel também. Me conta o que você costuma utilizar para adoçar o seu chá, se você adoça ou não adoça, eu vou adorar ver o seu comentário. Com relação ao horário, esse chá aqui é bem diurético, não é? Você já percebeu? Então o ideal é que você não tome muito perto da hora de dormir, para não ficar acordando de madrugada para fazer xixi. Então pela manhã, depois do almoço, pode ser um bom horário, me conta aí em qual horário você costuma tomar esse chazinho no seu dia a dia. Lembre então de dar uma olhada naquela playlist que eu te falei de receitas de chás, tem uma também da saúde do coração e das artérias. Me conta em que horário você vai tomar essa delícia. Eu vou adorar ver o seu comentário e deixe a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, isso é muito importante para mim, mostre o seu apoio ao canal, mostre para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Vamos experimentar então. Hum, gente, fica com aquele azedinho do hibis, porque é bem suave, do limão, o sabor bem aromático da canela, faz aí que você vai amar, com certeza, o gengibre também dá uma cortada, então faz aí, o sabor é super agradável, você vai adorar, com certeza. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.